Eu vou fazer aqui um vídeo port, quer dizer, eu não sei se é port ou não, mas deixa pra lá, vou fazer aqui um vídeo E olha, esse vídeo vai ser todo do mapa de FNAF, eu ainda não sei se vai ser uma série, mas ó Vai ser todo do mapa de FNAF, como eu encontrei esse mapa, não me perguntem, mas vai ser do mapa de FNAF Depois ensino, ok, deixa eu preparar as coisas Nunca pensei que ia voltar aqui Nunca pensei que ia voltar, nunca pensei que eu ia voltar nesse sítio abandonado Ah, Freddy's Faz, bro Há quanto tempo Vamos entrar Ok O que é que... Como é que isso aconteceu? Onde é que estão os animatronics? Sai, sai, quero sair! Ele tá trancado O que é que eu vou fazer? O que é que eu faço? Mantenha a calma e leve uma arma melhor O que é que aconteceu? Meu Deus, quantos corpos Ai, toma, sai daqui Quanto tempo que eu não vim aqui Mas onde é que eu estou? Onde é que estão os animatronics? O que é que estão os animatronics? O que é que é isso? Não, 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 não Não Onde é que está a calma e leve uma arma melhor Onde é que está a calma e leve um Onde é que eu vou fazer? Onde é que eu vou fazer? Onde é que eu vou fazer? O que é isso?